MÚSICA 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 Nasci feliz Essa terra por nós não estou Sobre o céu do meu bem Vem lá devorar Sou na sua dor Sou no mundo e na sua devora O meu amor Sou no mundo e na sua devora O meu amor Sim O mar da luxo é o sol Brasil feliz Essa terra por nós não estou Sobre o céu do meu bem Vem lá devora Sou na sua dor Sou no mundo e na sua devora O meu amor Sou no mundo e na sua devora O meu amor Sente-o-se Vem lá devora A nossa puta Nós somos a responsável Na minha quinta E pauta Azul Bom cioè Senhoras e senhores, nos pagos da Alcorá, nossa primeira região profissionista, é o novo modelo do CTG, Sentinelas Obamute! O cantar informar, este é o mais importante, eles falaram que os outros não identifiquem e ganham o mal de casa. A alegria do histórico é lindicada por ele, ao criar os papadeiros do meu grande imortal, e não identificar de volta no meu barco, o forte! Masquerra! A alegria do restaurante é��! A alegria do restaurante ér da igreja Música Esse mundo de Deus Anda, anda, tu não é uma vida O cheiro não me volte, não é, não é, não é Anda, 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 tu não é uma vida O que ninguém luta, tudo é teu É na primeira, bicho, não sou nunca Quando é uma riqueza É uma apertadinha É uma prol alta, bonita, perna do seu bem É uma pensada Seja uma pensada Muita, perna grossa É uma hora, minha, naboça É uma pensada É uma pensada Seja uma comba, temKO Fama, tem aça, tô Bota, braço, tira, traço Atenção Andando no arrozá, passando no sangue, no sangue, o sangue de rosa. Andando no arrozá, do sangue, no pé na perna grossa. A CIDADE NO BRASIL 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 E na什么 isso vem Muito mais o que 네ja Isso vem falo chico tomadeira Quero cheiro que eu vi É o chico tomadeira Só que취paOS comушa E na xiquinha computou o placurante E sem mais de locas Assim se despede o nosso eneco veterano do CDG, Sentinelas do Pago! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL